tô chegando ali onde que eu marquei de encontrar o cara pra ver acho que eu tô bem disfarçado né mano tô aqui com a minha máscara tô de toquinho e tal então eu acho que não vai dar pra ver que sou eu tá ligado mas de qualquer forma galera meu dinheiro tá aqui comigo eu trouxe mil e quinhentos reais e vamos tentar comprar essa mini moto não sei se o cara me trata bem se ele vai ser honesto desonesto vamos fazer o teste não dá pra ver a gente aqui mas a mini moto tá lá do outro lado seja o que Deus quiser deixa o like aí se inscreve no canal se você quer mais vídeo igual esse mano comprando as coisas vestido de medingo já se inscreve aqui porque essa a gente tem que conseguir é verdade ó vou confiar que você já deixou o like e você já se inscreveu no canal então moleque vamos lá câmera bem se esconde aqui na melhor hora você vai se aproximando mas deixa comigo mano bora bora que agora nós vai tentar comprar a mini moto vestido de menino você que é o roberto não é não é sua dele tá falando com o rapaz lá é essa aí que tá vendendo lá é eu que tinha visto ela é o roberto né é eu que tinha falado com você não sei se você caramba essa moto é bonita velho a marco isso marco é eu que tava atrás na dessa cara nossa bonita mesmo velho meu sonho é ter uma dessa sabia caramba motinha show aí e é sua mesmo essa aqui é sua mesmo faz tempo que você tem ela um ano e meio poxa bem legal velho e eu vi lá que você tava pedindo 1500 né você podia dar um desconto para mim né cara porque sabe eu sou morador de rua meu sonho é ter uma motinha dessa cara para eu poder andar poder dar para meus filhos sabe sério cara pior que é para mim o que eu queria uma mini moto dessa entendeu meu sonho aí eu pensei aqui entendeu você podia dar um desconto para mim sabe não na verdade é para mim mesmo para mim sei lá tiver como dar um desconto cara você tá pedindo 1500 nela 1500 você consegue financiá-la para mim será fazer um parcelamento aí não tem como fazer fazer um parcelamento sei lá eu te dou 100 reais agora daí tipo vou te pagando picado não tem como você aceita troca alguma coisa tem galinha não 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 cara meu sonho mesmo é é eu sei lá de casa sair com o apartamento desse então é porque não 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 só tô lançando uma proposta e você pode dar contra a proposta eu posso posso subir nela deixa eu só sentar nela para mim ver só só sentar aqui assim ó ó não mas que que tem de errado tá vestido desse jeito eu sei que eu queria mesmo cara comprar uma matinha assim para mim sabe olha aqui ela que legal não mas eu mas eu posso dar um jeito velho então mas é que eu falei né se eu pudesse eu poderia sei lá fazer um financiamento para mim não não vou negociar entendeu não 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 posso comprar ela entendeu é que tipo assim é que é complicado para mim eu moro na rua velho não tem muito dinheiro então porque daí que eu queria ver contigo você não podia me dar um descontinho só um descontinho assim ó para mim para mim conseguir comprar ela velho deixa eu subir nela só um pouquinho deixa eu só 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 ver mesmo assim não mas dá para um adulto andar aqui também não dá eu não sei ah não não então me dá um desconto aí para pagar parcelado você eu te dou uma entrada de duzentos reais então não é porque meu sonho é uma mini moto dessa entendeu meu sonho é uma mini moto dessa e aí você me faz um papelão não mas me dá um ajuda eu aí um próprio morador de rua você nunca ajudou algum morador de rua alguma vez na vida ajuda aí a primeira vez pô não posso cara só me desculpa mas nem a primeira vez em sei lá não dá um desconto para mim parcela em cinco vezes aí é mas que que tem de errado e isso foi a vista a vista se vende 1.500 não mas e se eu te der 1.300 o louco mas é isso aí você não quer me ajudar a fazer um negócio só queria comprar motinha não mas que papelão um pouco não mas bicicleta cansa aqui tem motor entendeu que dá certinho para mim deixa eu só montar nela para mim ver pô mas mas só porque eu só porque eu sou desse jeito só porque eu tô vendido libera aí eu dou uma ansiedade assim ó você quer trocar por galinha meu cara não é aqui as galinhas galinha porque eu comi a família lá para comer canja entendeu ajuda para caramba a 1.500 poxa mas eu queria comprar mini moto mesmo assim não dá um desconto para mim 1.500 sabe que dá para achar mais barato não mas o louco mas eu quero essa então eu tô sem celular mas não trouxe dinheiro para comprar eu quero comprar entendeu eu só preciso que você me trata melhor você não está me tratando bem entendeu deixa eu subir nela então para mim ver aí ó que que tem eu subir mas ela não vai aguentar se eu subir em cima se ela não aguentar eu subir em cima ali ela vai quebrar na hora que meus sobrinha dá para pagar ele pode subir nela mas mas como que eu vou comprar se eu não sei nem se o banco é macio entendeu e se eu sentar ali e machucar meu cocos essa moto não é para você não é para você pô mas tem certeza ah mas acho que dá para andar sim pô vamos fechar ela fecha 1.400 para mim por que você tá falando que eu não tenho dinheiro no bolso eu moro na rua ué mas só porque eu moro na rua não quer dizer que eu não posso comprar uma mini moto vai vai libera logo aí que eu preciso ir embora cara olha o tempo já eu preciso ir embora ó pô mas para que isso deixa eu só subir nela pô mas você deixa eu subir nela você deixa eu subir nela dinheiro que você comprar você pode subir entendeu aí você paga e pronto mas você não tem cara certeza que eu posso levar ela mesmo dá um desconto não vai dar desconto nas galinhas nada eu acho que você tá me desmerecendo aí só porque eu tô mal vestido velho só porque eu tô mal vestido aqui hein eu não sabe que não tem direito de moto pelo jeito isso dai agora vai vai vôitar vou tá o bicicleta para você mas tem uma bicicleta também então tá lá no pátio ela foi apreendida foi apreendida não mas eu quero saber ó deixa eu ver se tem aqui aqui só está a minha coberta tá uma coberta aí está com um frio e não, não está com frio não Não rola um descontinho? Não rola nenhum descontinho? Não! Mas só porque eu sou mendigo você não vai querer vender pra mim? Agora você vai deixar ela aqui o teu dinheiro? É? Agora você vai deixar ela? Entendeu? Porque eu não sou mendigo não. Eu só queria ver o jeito que você reagir aí. Pode contar. Conta aí. Pode contar. Agora posso subir nela, né? Posso subir nela aqui desse jeito? Espera aí. Espera aí. Eu te dei o dinheiro na mão. Vou subir aqui, ó. Aí, ó. Quem disse que... Tá contado aí? Aí. Como que só porque eu tô... Eu não posso comprar? Como que liga isso aqui? A partida elétrica? A partida elétrica. Então liga pra mim aí pra me ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas é esse... Meu Deus do céu. Você que andava nessa minha moto? Não, não. Meu filho. Seu filho? Meu Deus. Mas você tinha que me dar um desconto só por causa disso já, né? Não. Ela não liga no botão, velho. Ela pode ligar no botão. Você acabou de falar que liga no botão? Então você podia devolver um... Ai, ai, ai. É assim que liga? É assim que liga, cara. Não, mas é fácil, cara. É fácil mesmo? Você tem certeza? Parece que você fez boa força aqui. Não, não. Não é que eu tô... Como que liga isso aqui? Faz desculpa aí, amigo. Tem que abrir torneirinho aqui? Vou tentar aqui. Não, agora não adianta pedir desculpa, entendeu? Agora você já fez. Não, não, não. Eu só comprei mesmo porque eu queria essa mini moto aqui porque eu queria ela, entendeu? Eu já tava, já tinha visto ela. Não, não. Tranquilo. Mas é bom, né, pra gente aprender. Quando você encontrar alguém aí na rua, mal vestido, todo coisado, é bom que você é. Já sabe. Poxa, como que liga isso aqui? Você tá me passando pra trás? Essa moto não tá ligando, não? Não, não. Hã? Ele quase pegou aí, meu. Tá me passando pra trás. Tá sem gasolina aí, meu. Tá sem gasolina? Você tá me vendendo sem gasolina? Ué, só você. Oxi. Lala, como que... Isso aqui não tá funcionando, não. Tem alguma coisinha aqui, ó. Vai, puxa de novo, vamos ver. Mas toda vez que vai ligar, é assim? Não, não. Eu tava com a torneia, a gente tava lá. Eu tava com a torneia. Tá me errado aqui, ali? Não, eu tava com a torneia. Tô, irmão? Ei, ainda próximo aí, vamos maltratar quem tá mal vestido, não? Não, desculpa, desculpa. Pera que você vestido desse jeito, cara. Você nem ia aí comprar, cara. Tá, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui dá pra ir embora. Você falou que não dá pra andar? Dá pra andar assim, né? Hã? Não dá, será? Aí, como que não dá aqui? Desculpa. Hã? Desculpa. É desculpa. Mas da próxima não faz isso aí, não, hein? Acabou. Acabou? Uhul! Vê aí, rapaziada. Meu Deus! Meu Deus! Ó, tamo em casa e, mano, olha isso, velho. Olha que belezinha, galera. Eu tô vendo aqui, mano, que ela tem algumas marquinhas de uso, pá. Mas ela parece ser, mano, bem nova, tá ligado? Ela parece ser zerada, galera. Eu só vi bastante dificuldade ali pra ligar ela, né, mano? Eu achei até que o cara tava meio que me trapaceando. Mas ela ligou e conseguiu até trazer eu até aqui em casa. Eu vim rodando com ela, tá ligado? Já vinha milhão. Coloquei aqui meu saco aqui em cima. E o pior foi a cara de espanto do povo na rua, né, mano? Você passando de Minimoto, ó. Só aqui, ó. Olha aí, já quebra aqui mais outro pedaço aqui. Não vai dar certo. Agora, mano, é pegar, curtir a nova Minimoto. E quem sabe eu não vou lá encontrar com aquela loira humilde da Minimoto, só que com essa daqui. Dia sim, parece até uma moto grande, né? Mas dia sim, parece uma formiguinha. Quem sabe eu não vou no encontro com essa Minimoto aqui. Ou então, quem sabe eu até não deixo essa aqui em homenagem à minha BMW S1000. Pensei aqui, mano. De repente dá até pra mudar, né? As cores aqui, pintar essas carenagens. Já pensou, galera? Mas, bom, deixa isso aí pra mais pra frente. Tô muito feliz que eu consegui ter uma nova Minimoto aqui pro canal. Vai dar pra gente fazer bastante coisa. A outra Minimoto que eu tenho, tadinha, ela tá bem judiadinha, tá bem sofridinha. Então, eu tenho certeza que essa Minimoto aqui, mano, veio pra somar. Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é Mike Moraes. Tá aparecendo aqui na tela. E vamos colocar uma metinha de like nesse vídeo. 100 mil likes, será que a gente consegue? Conto com a ajuda de vocês, hein? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Tchau!